Servidores do TCE Acre concluem treinamento de brigada de incêndio, pânico, urgência e emergência. A Corte de Contas possui agora pelo menos 15 novos brigadistas. Foram diversos exercícios de simulação de incêndio e utilização do extintor, bem como socorro às vítimas. O treinamento, que incluiu aulas teóricas e práticas, foi iniciado na segunda-feira 16 e se estendeu durante toda a semana. Os participantes tiveram a oportunidade de aprender técnicas de como enfrentar uma situação de sinistro, urgência e emergência e poder prestar socorro de forma imediata. Nos últimos exercícios práticos, até mesmo o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Cristóvão Messias, participou do treinamento e apagou o fogo de uma botija de gás. Durante o encerramento, uma ducha para amenizar o cansaço e o calor dos participantes, que comemoraram em tom de confraternização a conclusão do curso. O presidente conselheiro Cristóvão Messias prestou uma homenagem aos oficiais bombeiros e instrutores na forma de um elogio que foi lido no momento. Além da entrega individual de um certificado de honra ao mérito, aos oficiais, primeiro-tenente Daniel Vera de Menezes, segundo-tenente Atos Albuquerque Mendes e Silva, segundo-tenente Josadaque Cavalcante Bernon e o segundo-sargento Eduardo Santos e Silva.